E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, quero estar mostrando para vocês como você mudar a conta de pagamento da sua máquina da SumUp, ok? Nesse vídeo quero mostrar para vocês como você está fazendo aí essa alteração, um exemplo aí, caso você receba na conta do Banco Inter, você quer mudar para receber na conta Caixa Econômica ou no Bradesco. Vamos aprender a contar fazendo essa alteração, beleza? Aqui eu estou fazendo passo a passo pelo computador, mas você pode fazer o mesmo procedimento através do seu smartphone. Então vamos lá, você vai acessar o painel aqui da sua máquina da SumUp, ok? Caso eu lembre, vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo. Mas isso aqui é bem simples, basta lutar aí no Google SumUp, aí você faz o login na sua conta, que é a mesma que você utilizou para fazer a compra da sua maquininha. Aí você vai entrar nesse painel aqui e aqui galera, é o seguinte, você vai vir aqui ó, é no lado, onde tem esse nome aqui ó, perfil. Você dá um clique nessa opção, pronto. Ele vai expandir e aqui ó, aqui vai aparecer algumas opções, onde você pode estar fazendo aqui as alterações, ok? Temos aqui dados do seu negócio, dados pessoais, você pode fazer algumas alterações aqui no seu perfil. E a que queremos aqui galera, é dados bancários, né? Queremos mudar nossa conta aqui no painel de recebimentos, ok? Basta você clicar aqui ó, dados bancários. Pronto galera, ele vai expandir e vai mostrar aqui ó, os seus dados e a conta de pagamento né, que você adicionou aqui, certo? Aí pra você alterar, já vai estar aqui a opção alterar número da conta. Basta você clicar nessa opção aqui ó, nesse botão. Feito isso pessoal, já vai aparecer aqui ó, pra você fazer a configuração da sua nova conta, ok? Aqui ó, ele pede o banco, número da agência né, sem o dígito, tipo de conta, número da conta e aqui o dígito. Então, pra você fazer isso né, você vem aqui selecionar o seu banco, e aí você coloca aqui galera, é o banco que você vai querer receber os pagamentos, ok? Tem todos aqui, a grande maioria. É um exemplo aqui, Caixa Econômica, basta eu selecionar aqui Caixa Econômica Federal. Beleza, já adicionei aqui em cima, um exemplo né, caso eu esteja querendo receber na Caixa Econômica. Coloquei aqui, Caixa Econômica Federal, e aqui eu vou colocar o número da agência, um exemplo aqui, 000 né. Aqui eu vou colocar o número da agência, tem o seu cartão direitinho, basta você pegar o seu cartão que tem aí todos os dados. Aqui você vai selecionar o tipo de conta, se é corrente ou poupança, ok? Aqui a que eu tenho é poupança, basta eu clicar aqui. Pronto galera, feito isso, apareceu aqui ó, subtítulo perfil, eu vou clicar aqui. Aqui galera, em algumas contas não aparece, mas no caso da Caixa Econômica apareceu. Isso aqui pessoal, são perguntas aí né, se é tipo, você repara no seu cartão, se tem aquele código né, 013 ou 022 ou 028, se é pessoa né, aqui jurídica certo, no meu caso a minha é 03, que é o númerozinho que fica aí, a numeração no meu cartão, é 013, pessoa física, beleza. Aqui galera, é só um exemplo certo, porque aqui eu estou colocando pessoa física, mas eu não posso colocar, porque no meu caso sou pessoa jurídica, então tem que ser uma conta de pessoa jurídica, que vai ser aqui ó, pessoa jurídica, caso você já tenha abrido aí uma empresa e tudo direitinho, certo? Você coloca a sua conta de pessoa jurídica, caso seja. Aqui, produção é exemplo, certo? Mas você configura aí conforme, é direitinho no meu caso a pessoa jurídica né, eu vou colocar aqui ó, poupança de pessoa jurídica, certo? E aí pessoal, aqui embaixo ó, aqui você configura conforme a sua conta. Você é pessoa jurídica né, você tem uma conta de pessoa jurídica, aí você preenche os dados da sua conta de pessoa jurídica. Caso seja pessoa física, você coloca pessoa física, preenche os dados do seu cartão. Bom, aqui ele pede o número da conta né, basta colocar aqui direitinho, e aqui galera, ele pede o dígito, certo? Basta você colocar o dígito aqui e pronto. Essas aqui são as configurações para você configurar a sua conta aqui. E agora basta clicar em salvar e pronto, ele já salva essa conta normalmente. Daqui uns dois a três dias, ele já altera, já fica recebendo aí os pagamentos nessa conta que você adicionou nova, beleza? Pronto galera, é uma coisa bem interessante né, é que agora aqui ó, eles adicionaram aí, é uma coisa que bastante pessoas estavam esperando né galera, que foi a Nubank, certo? Todo mundo tem essa conta digital né, adicionaram aí conta da Nubank, certo? Muito bom, gostei, fazia bastante tempo. E para quem tem conta Nubank né, a Nubank tem tanto conta pessoa física como conta PJ, tem pessoas jurídicas, você pode estar criando também pela Nubank, caso você já seja pessoa jurídica, certo? Você pode também estar criando através do aplicativo e receber os pagamentos aqui normalmente, ok? É isso galera, o vídeo de hoje, deixa o gostei embaixo, não se inscreve, ativa o sininho para aparecer os próximos vídeos aqui do canal. Até mais, tchau tchau!